Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem voltado tão pontualmente após o almoço. Vamos continuar imediatamente com uma agenda bastante carregada, pedimos desculpas, agradecemos muito a sua participação e a disponibilidade de apresentar suas opiniões. A próxima sessão é muito importante, o foco da agência no momento será falar das políticas para maximizar os impactos sociais positivos. Nós temos uma das pessoas da presidência do G20, com a presidência excelente do Brasil, temos Mariana de Assis da Espécie, vou dar a palavra a você imediatamente, que é assessora especial ao Ministério de Minas e Energia do Brasil. Muito obrigada, Brian. Boa tarde a todos, eu dou as boas-vindas a todos os senhores à terceira sessão desse seminário. É um grande prazer moderar esta sessão. Em primeiro lugar, em nome de Alexandre Silveira, o ministro brasileiro de Minas e Energia, eu gostaria de dar parabéns à IEA por relançar a Comissão de Transição de Energia Limpa, que ele tem a honra de presidir. É um momento muito oportuno para discutir essa questão tão importante. Desde dezembro, o Brasil é o presidente do G20 e está empenhado em avançar na agenda de transição energética entre as 20 maiores economias do mundo. Junto com o presidente Lula, fizemos uma agenda ambiciosa, lutando contra a pobreza e a fome como um dos principais pilares. Essa transição se tornou ainda mais relevante depois da COP28 e durante a nossa presidência do G20, nós viemos trabalhando ativamente para apresentar resultados tangíveis nessa área. De acordo com isso, nós definimos a dimensão social da energia, da transição energética como um dos principais pontos para o grupo de trabalho do G20 e nós esperamos que os resultados desse grupo também seja uma pedra angular para a COP30, que será a COP dessa transição, tal como dito pelo presidente Lula, a ser realizada no coração da falaresta amazônica em Belém. É muito importante ter o apoio da IEA na presidência do G20 e endossamos completamente essa comissão e outras iniciativas como a cúpula, que também vai ser incluída na agenda do G20. Não temos dúvida de que estamos enfrentando um desafio sem precedentes e que cada país e região tem realidades socioeconômicas diferentes a considerar nos seus caminhos da transição energética. Ainda assim, mesmo na emergência climática que enfrentamos, precisamos garantir que a transição energética seja justa e inclusiva. Dependendo das escolhas políticas associadas a esse projeto, podemos continuar a reproduzir modelos de desenvolvimento tradicionais que ampliaram as desigualdades, o que não é desejável. Nós achamos que a transição energética não pode ser entendida apenas como um processo de substituição tecnológica. Precisamos garantir que a transição energética seja um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico. Para garantir que não se deixe ninguém para trás, precisamos efetivamente colocar as pessoas no centro das políticas relativas à transição energética. Precisamos estabelecer formas eficazes de combatir a pobreza energética e criar mecanismos para reduzir o custo das novas tecnologias, garantindo o acesso a todos os segmentos da população. As decisões políticas relativas à transição energética também têm que levar em conta a etnia, gênero e outros pontos e promover o envolvimento dos interessados no processo decisório. Precisamos garantir emprego decente e de qualidade para os nossos trabalhadores e preparar a nossa força de trabalho para a transição energética. Precisamos respeitar os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, oferecendo proteção social sempre que possível. Por último, precisamos diminuir os impactos negativos causados pelos projetos energéticos, inclusive as tecnologias limpas e mineração. ao mesmo tempo que aumentamos os benefícios e compensação social para as comunidades afetadas. Reconhecendo nossa responsabilidade na presidência do G20 e nessa comissão do EAA, conclamamos a todos os membros que participam ativamente da discussão desse tópico para que possamos progredir alcançando resultados tangíveis ao final desse ciclo. Não podemos nos permitir perder tempo, precisamos agir de forma decisiva para poder avançar no sentido de atingir os objetivos da COP28 de Dubai. Portanto, é com grande prazer que oferecemos realizar a próxima reunião dessa Comissão de Transição Energética em outubro de 2024, na cidade de Pós-Iguaçu, juntamente com a reunião ministerial de Transição Energética do G20. Também apresentaremos as experiências do Brasil nesse sentido. Nosso país conseguiu implantar populações concentradas nas comunidades de baixa renda e vulneráveis. Em 2023, criamos o programa Luz para Todos e tem pro objetivo garantir o objetivo da eletricidade em todo o país. Desde o seu início, o programa beneficiou mais de 17 milhões de pessoas em 26 estados brasileiros, a maioria dos quais concentrados na Amazônia. No ano passado, o programa foi relançado para permitir e oferecer soluções e, com isso, queremos atingir mais de 2 milhões de pessoas já em 2026. Em 2023, no ano passado, lançamos a Energias da Amazônia, programa que tem pro objetivo diminuir a utilização de diesel para a energia em quase 230 sistemas na Amazônia, com 5 bilhões de reais de investimento. E nós pudemos substituir as termos com soluções renováveis de conexões, diminuindo as emissões de gás de estufa, melhorando as vidas de 5 milhões de pessoas com mais estabilidade de energia. Estamos por lançar a Política de Transição Energética Nacional, que estabelecerá, pela primeira vez, o nosso país, o Fórum Nacional para a Transição Energética, que será o espaço de discussão e envolvimento de interessados com a representação de sindicatos, comunidades indígenas e outros, no estabelecimento das políticas de transição energética no país. Por fim, estamos também trabalhando na concepção da Estratégia Nacional para combater a pobreza energética, que será a base para outras políticas no Brasil, como, por exemplo, a cozinha limpa. Nessa sessão, gostaríamos de ouvi-los todos, a partir de todos os elementos de elaboração de políticas para garantir que os benefícios da transição energética sejam maximizados e distribuídos igualitariamente entre todos os segmentos da sociedade. Para levar adiante essa discussão com ministros de energia, representantes do sistema privado, governos e organizações governamentais e ONGs, nós gostaríamos de receber um máximo de contribuições e é um prazer tê-los todos aqui nessa ocasião. Portanto, vamos manter as discussões abertas e dinâmicas e, antes de passar para as discussões em si, gostaria de convidar alguns oradores para estabelecerem a base para a discussão. Portanto, com tudo isto dito, gostaria de abrir a palavra para Diego Pardo, ministro da Energia do Chile, para apresentar suas perspectivas sobre a liderança do Chile nas políticas de transição energética. Ministro Pardo, o senhor tem a palavra. Muito obrigada, senhora presidente. Dos meus cinco minutos, eu gostaria de falar sobre subsídios a consumidores residenciais. Trata-se de um assunto que é muito criticado, porque os subsídios não dão sinais para o uso eficiente da energia e, muitas vezes, envolvem um risco fiscal para os governos. Entretanto, desempenham um papel importante na transição quando é o momento correto e o tempo é a essência do sucesso aqui. O Chile se deu muito bem no oferecimento de regulamentações para o aumento da energia eólica solar. Em 2010, a contribuição dessas energias era de 1% e atualmente é de 30%. Foi um grande aumento que nós fizemos sem subsídios. Mas qual é a dificuldade que enfrentamos no momento? É que, devido à pandemia da Covid e dificuldades no comércio internacional e também por causa da invasão da Ucrânia, os hidrocarbonetos ficaram caríssimos de uma forma muito rápida e vamos depender ainda dos hidrocarbonetos na nossa matriz energética em 40% e, num futuro previsível, continuará assim pelo menos por mais uns 20 anos. E esse choque nos preços dos hidrocarbonetos nos forçam a aumentar as tarifas de eletricidade. O problema que estamos enfrentando nesse momento é que, para continuar construindo usinas eólicas e solares, estamos enfrentando a posição dos cidadãos cada vez maior. Por que é que nós temos que aguentar os problemas de ter um moinho de vento no meu quintal, quando eu vejo que a conta de eletricidade aumenta cada vez mais? E é aí que entram os subsídios para poder proteger os cidadãos contra esses choques no mercado de petróleo, de gás natural e de carvão. Portanto, se os subsídios forem bem planejados, se houver um plano de desescalonamento para esses programas, podem ajudar de forma importante para proteger os consumidores de baixa renda desses choques. Isso vem com aquilo que está acontecendo com os hidrocarbonetos. Nesse caso, quer dizer, esse é o caso do Chile, mas provavelmente também será o caso de muitos países mundo afora, por dois fatores fundamentais. A energia renovável usa muito terreno. Ao contrário do diesel, carvão e petróleo, que se concentra num espaço muito pequeno, as fazendas de eólicas e solares precisam de milhas quadradas para se instituir essa tecnologia. Isso vem com toda uma variedade de cidadãos que precisam ser reunidos para se congregar em torno desse esforço. E, por outro lado, os preços do petróleo, do gás natural e do carvão vão sofrer por causa dessas contingências permanentemente. observamos isso a cada década ou duas, problemas como esses. E se não se tiver política que consiga atravessar os tempos difíceis, a sua transição provavelmente vai ser solapada, portanto, por esses choques. Assim, quando eu penso na transição energética, penso que seria como remar. Quando você rema, você tem uma tecnologia, que é o remo, que você tem que botar na água, mas também precisa da pessoa que está na sua frente e a que está atrás que faça, que reme no mesmo ritmo. Então, se você quiser aumentar o ritmo da transição energética, precisa ter o melhor barco, mas também precisa que todos os remadores remem no mesmo ritmo. Então, utilizando-se os subsídios que sejam bem ritmados, que tenham um desescalonamento conceitual, que levam em conta os problemas fiscais, que muitas vezes vêm com esse tipo de política, podemos tornar aliados a essa transição os consumidores residenciais de baixa renda, que são aqueles que estão se opondo nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, ministro Pardom, por essas sugestões muito concretas. Gostaria de convidar um outro orador, Aisha Sidka, assessor do Clima para os Jovens, da Secretaria-Geral das Nações Unidas. Falo hoje como assessora sobre mudança climática, sobre a questão de segurança energética em especial. Sabemos que a IEA é muito clara nas suas recomendações de que continuar dependendo dos fósseis não garante a segurança energética. Entretanto, precisamos de uma transição mais centrada nas pessoas e não só no debate de energia limpa versus fósseis. A segurança energética é a base da questão econômica. Garantir a energia baseada só nos fósseis é um perigo. Nós sabemos que a energia fósseis depende de uma relação parasitária que continua a explorar os vulneráveis e realmente devastou o nosso planeta. As empresas de petróleo expandem suas operações no sul do planeta, pagando poucos impostos, enquanto que esses recursos poderiam ser utilizados em infraestrutura e serviços. Isso aumenta a dependência do sul dos combustíveis fósseis. Nós vemos países que têm manipulação de preços, que mandam ondas de choque por toda a economia, prejudicando o crescimento. A ironia da segurança energética, especialmente em termos da distribuição elétrica, é manipulada pela indústria de combustíveis energéticos. Essa monopolização não só exacerba a crise do clima, mas também cria riscos políticos e perturba o equilíbrio de poderes mundo afora. Vendo as negociações da COP, é perturbador ver que o principal assunto em Azerbaijão será, na COP29, o petróleo. Mas já estão envolvidos na discussão em indústrias de petróleo e gás. Há um lobby contra o clima que pode prejudicar o nosso futuro sustentável. Nós temos um risco de criar uma situação que parece verde na superfície, mas que não é nada disso. Nós realmente não temos mais tempo para promessas vazias. Nós precisamos nos libertar dos grilhões dos monopólios de petróleo. É alarmante ver as petroleiras que perpetuam a sua existência e se beneficiam da situação. A questão da falta de acesso à energia de um bilhão de pessoas no sul, e, ainda mais, nós vimos casos de empresas de petróleo europeias que não estão dispostas a se reformar. Então, por que nós continuamos a acreditar nas suas propostas? Mesmo nos países desenvolvidos, o custo da eletricidade cada vez mais exacerba a pobreza. Essa indústria capitaliza a dependência energética, exacerba a pobreza, evita pagar impostos, não dando recursos aos governos. Não podemos continuar a sacrificar o bem-estar do nosso planeta e do nosso povo por causa do lucro. Precisamos democratizar a energia, democratizando as energias renováveis, em que as comunidades gerenciam os próprios recursos de energia e distribuem os benefícios. O setor de energia não pode ser uma outra indústria administrativa que só faz benefícios à Wall Street. Obrigada. Muito obrigada, senhora Sidika, pela sua apresentação. Agora, eu vou pedir que Fatih Zih Hassani, diretor para a África da Oxfam Internacional, por favor, faça sua apresentação. Muito obrigada. Ficamos muito honrados com o convite à Oxfam para que possamos compartilhar a nossa visão. Nesse diálogo tão importante, nós vamos falar sobre a perspectiva da Oxfam em geral. Eu gostaria de enfatizar a necessidade de uma transição centrada nas pessoas justas, sobretudo, quando falamos sobre os países africanos. Apesar de contribuir com menos de 3% às emissões de carbono do mundo, a África está diante das consequências mais severas do mundo em termos de mudanças climáticas. E, nas últimas semanas, nós tivemos uma tempestade tropical, o Filippo, que atingiu Moçambique, causando muitos danos. Mais de 24 milhões de pessoas enfrentam a fome e a má nutrição devido às mudanças climáticas na África do Sul. E, ao mesmo tempo, muitos cidadãos africanos não têm acesso à energia. 60 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade e 97 milhões não têm acesso à energia limpa para cozinhar. Esses fatos são muito importantes, porque é importante garantir uma transição centrada nas pessoas injustas. Isso vai evitar o aumento das emissões no futuro, mas também vai expandir o acesso à energia, vai contribuir aos objetivos de desenvolvimento sustentável e vai ajudar a enfrentar as desigualdades. Então, eu gostaria de falar sobre uma consideração muito importante que nós vemos na Oxfam e gostaríamos de enfatizar que é a necessidade de uma finança global para o clima. Nós, na Oxfam, fizemos uma pesquisa em 12 países de baixa renda e a maior parte deles querem ter metas bastante elevadas de redução e eles precisam modificar suas matrizes energéticas. Mas a finança é extremamente importante para isso. Muitas vezes, ela é inadequada. Então, também o ritmo da transição é extremamente importante, porque se não houver financiamento e se não houver velocidade, esses países podem viver dificuldades financeiras muito grandes. E isso é muito negativo. Assim, nós precisamos desenvolver diferentes abordagens mundiais para que esses países possam acompanhar a transição energética. Nós não podemos ignorar isso, senão haverá crises sociais muito intensas. Então, os países mais ricos devem fazer a transição mais rápido e mais cedo. Então, nós precisamos realmente de um mundo mais verde, um mundo mais equilibrado, mais justo. A Oxfam fez uma pesquisa que indica que, em uma série de instâncias, as considerações sobre justiça são ignoradas. A transição energética cria muitas oportunidades para recursos e muitos países podem modificar suas economias. Mas essas ambições se vêm diante de obstáculos de direitos autorais, entre outros. Eu concordo com o Dr. Birol, hoje de manhã, que falou sobre a importância da justiça. Todas as partes interessadas devem assumir essa responsabilidade, mas os governos têm que ter um papel preponderante para fazer uma gestão dessa transição da maneira mais justa e rápida possível. A Oxfam vai continuar a assumir o seu papel nesse contexto, mas nós precisamos de ações concretas dos governos e nós temos que contar com todas as partes envolvidas. Muito obrigada. Muito obrigada por essa discussão tão interessante e por ter compartilhado a visão da Oxfam. Agora, gostaria de pedir a intervenção de John Denton, secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional. Ele vai nos trazer perspectivas interessantes e ele vai nos falar sobre os desafios e as oportunidades. Muito obrigada. Eu vou usar os meus 30 minutos da melhor maneira possível. Não, 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 estou brincando. Bom, nós realmente estamos abertos à oportunidade de participar desse diálogo e eu também fico muito contente com o fato de ver que temos aqui muitos representantes da sociedade civil e também isso é muito importante para nós. E com as nossas experiências passadas, nós trabalhamos muito com uma série de grupos e podemos lidar com questões como, por exemplo, a vacina durante o Covid. Então, é muito importante trabalhar com todas as partes interessadas possíveis. Então, nós precisamos agir mais rápido, não é? Bom, eu ouvi certas coisas muito interessantes do setor privado. Nós estamos em 170 países, nós representamos muitos negócios e nós nos situamos muito no sul. E nós damos oportunidades de trabalho para 1,5 bilhão de pessoas. Então, para nós é muito importante entrar nesse contexto e nós realmente queremos bons resultados. Eu só gostaria de tecer alguns comentários rápidos. Eu acho que o Fatibiral fez um apelo muito interessante. Então, o que nós vemos com as finanças é que nós precisamos mobilizar o setor privado. 60% do financiamento vem do setor privado. Mas eu estou aqui porque nós queremos o apoio de vocês. porque há certos obstáculos para conseguir esse financiamento do setor privado, para desenvolver economias emergentes. Então, eu fico muito feliz pela moderadora ser brasileira, não é? Porque essa é uma grande discussão para nós lá. E tem alguns obstáculos para a gente conseguir isso. Então, eu estava falando sobre algumas reformas de políticas. Então, há uma série de dimensões. Então, o primeiro é o governo. E, em segundo, é o comportamento dos bancos de desenvolvimento. E, em terceiro, as agências reguladoras. Então, há algumas questões que nós precisamos pensar. Então, é muito importante que nós tenhamos um ecossistema de políticas robusto. não é com metas bastante claras. Então, nós precisamos... Sem isso, é muito difícil investir. É muito difícil conseguir o investimento que nós precisamos. Então, quando nós vemos os roteiros, é difícil segui-los. A ambição é muito alta e nós queremos que possamos atingir esses objetivos. Eu acho que todos sabemos que nós precisamos fazer algumas mudanças. e você já ouviu que o RJ Banga falar sobre isso no Banco Mundial. Não é? Fala-se muito sobre isso no Banco Mundial. Há uma oportunidade aqui. Então, nós precisamos criar esse novo ambiente. Então, vamos falar também sobre os padrões de regulação. Então, para nós, as regras de estabilidade financeira estão se tornando um obstáculo para que possamos conseguir financiamento do setor privado. Sabe por quê? Por causa da queda nas notas. E há uma sincronia. Então, o que acontece? Essas notas de crédito caem. E isso é um problema. Então, esse quadro regulatório deve mudar no contexto em que estamos hoje. e para atingir os nossos objetivos. Isso é bastante claro. E nós estamos fazendo muito trabalho, um trabalho muito grande com relação a isso no G20 brasileiro. Nós estamos trabalhando com uma série de grupos. Isso é muito importante. E nós temos que garantir um vínculo entre o que nós estamos fazendo em termos de comércio e clima. Então, nós falamos sobre isso em Dubai. Nós realmente precisamos ter um vínculo entre comércio e as metas climáticas. Então, nós precisamos realmente reunir esses dois elementos e trabalhar o máximo possível para ter acesso a bens e serviços mais ecológicos. Então, eu falei que tinha três áreas principais. Então, nós precisamos envolver os governos nesse contexto. Nós precisamos pedir que os bancos de desenvolvimento mudem as suas abordagens. E nós precisamos mudar esses quadros de regulação que não estão adaptados. Então, nós realmente precisamos ligar o comércio e as metas climáticas. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Denton, por todo esse contexto tão interessante. Eu gostaria de agora... Eu não sei se estou pronunciando bem o nome dessa pessoa, mas é o Aton Roy, secretário-geral da Industrial, que representa 50 milhões de trabalhadores. Então, por favor, faça sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Moderadora. Você quase conseguiu pronunciar o meu nome. Fico muito feliz em ver que todos aqui estão muito conscientes que nós estamos falando sobre uma crise existencial. Ela precisa ser resolvida se quisermos salvar o planeta e as gerações futuras. Para nós, nós precisamos agir agora. E se nós ficarmos esperando, vai ser mais caro resolver esse problema. Fico feliz em ver que todos os participantes achem que todos devem estar envolvidos. Agora, eu preciso fazer uma pergunta. Por que muitos governos, depois de reuniões assim, voltam para casa e não concebem políticas adaptadas? Porque as empresas gastam dinheiro lutando contra os sindicatos, sendo que nós temos esse papel preponderante para criar políticas adaptadas. É muito bom ter excelentes discursos, mas o que é mais importante é o que acontece quando nós voltamos para casa. Há bilhões de dólares gastos para lutar contra os sindicatos. E se continuarmos com isso, não vamos conseguir resolver o problema. Mas se resolvermos isso, é óbvio que nós vamos fazer parte dessa discussão. E uma das coisas importantes é determinar como nós usamos todos os investimentos nos processos de mudanças climáticas. Esses processos têm que ser justos, inclusivos, e muito dinheiro tem que ser investido nesse processo. Mas um dos problemas que nós temos que analisar nesse debate é a desigualdade. E nós temos que realmente discutir isso juntamente. Nós temos que garantir que os investimentos são feitos para reduzir o problema da desigualdade. Nós não podemos resolver uma crise existencial criando outra. Então, se nós continuarmos deixando as desigualdades existirem, nós não vamos conseguir resolver essa crise iminente. Muitos aqui disseram hoje que é importante criar processos em que incluímos as pessoas que vão sofrer mais com os efeitos das mudanças climáticas. Eu só gostaria de enfatizar com um exemplo um pouco exagerado. Então, se, por exemplo, nas minas, se dissermos para os trabalhadores, olha, nós temos um problema global para resolver, daqui a um ano vamos ter que mudar totalmente esse setor e nós não vamos mais usar carvão. Não vai ter mais emprego para vocês depois dessa transição. E também, infelizmente, a sua comunidade não vai ter nada para fazer aqui, porque nós vamos desenvolver uma outra coisa. Falamos sobre isso de maneira clara hoje de manhã. Nós temos que criar processos em que as pessoas se sintam seguras, que elas sejam incluídas na transição. Todos sabemos que os trabalhos nesse setor das energias fósseis são bem pagos, porque os sindicatos trabalharam muito para isso. Os novos empregos nos novos setores de energia não são muito organizados. Hoje de manhã, nós ouvimos isso. São trabalhos que não são tão bem pagos. Então, essas novas indústrias têm que ter mais valor agregado. Então, mesmo os que conseguirem empregos nessa nova indústria, se eles não verem que eles têm benefícios, eles vão ficar muito decepcionados. Então, nós não temos tempo, nós temos que resolver esse problema. e o que vai acontecer se nós não fizermos isso na sequência certa? Às vezes, a gente vai ter que voltar, os resultados não vão ser tão bons quanto nós esperamos. Então, o que eu digo aqui é, como disse o Dr. Birol, por favor, façamos uma discussão clara. Vamos conversar com as populações locais. Elas são muito importantes. Obrigada. Muito obrigada por esse contexto tão interessante. Eu gostaria agora de pedir que a nossa última oradora dessa sessão fizesse a sua intervenção. É a Virginie Leroy. Ela é a diretora executiva da AFD e ela trabalha com desenvolvimento humano e progresso social. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada por terem vinculado o clima e as questões sociais. Não é uma coisa que nós fazemos com muita frequência. Nós temos novas oportunidades e nós temos a oportunidade de trabalhar concebendo políticas adaptadas para garantir uma transição e maximizar os resultados. Hoje, nós estamos diante de desenvolvimentos sociais e o progresso social. Nós trabalhamos recentemente e desenvolvemos uma estratégia para lidar com a questão da justiça na transição energética. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns desses resultados. A mensagem número um é nós temos que trabalhar numa fase preparatória. Nós precisamos analisar análises específicas de contexto. Essas análises são a única maneira de garantir benefícios e a distribuição deles para as populações. E assim, nós temos que trabalhar com pesquisa, com instituições internacionais e nós precisamos ter acesso a dados. Nós temos modelos, programação e nós temos que medir o impacto social das transições. Nós precisamos implementar esses instrumentos desde o início do processo e não depois. Nós precisamos enfatizar pontos necessários para essa transição. precisamos falar sobre casos de sucesso. Nós estamos nos concentrando nessa transição e também no quadro de análise e uma programação orçamentária adaptada. precisamos determinar determinar os impactos e precisamos determinar também a questão dos empregos, o capital, a queda na qualidade de vida. Nós temos que analisar isso no terreno. Na África do Sul, por exemplo, a AFD fez uma série de estudos sobre como as políticas sociais e as tarifas energéticas impactavam a vida das pessoas e como reduzir esses impactos negativos. Precisamos determinar se essa distribuição dos impactos está ocorrendo de maneira homogênea. homogênea porque há reações diferentes aos incentivos, aos subsídios e aos choques. Nós desenvolvemos instrumentos específicos para avaliar os riscos de diferentes cadeias de valor. E, por fim, isso é muito importante para conceber panoramas diferentes, roteiros diferentes. E nós também precisamos enviar tudo isso para os decisores políticos. Assim, nós podemos maximizar uma distribuição mais justa dos dividendos. No Senegal, na Nigéria, por exemplo, esse foi o caso. Mensagem número dois. Nós precisamos conceber políticas e diálogos entre todos os setores. E nós precisamos pensar nos orçamentos. Nós precisamos pensar na questão das transferências, dos impostos. Nós precisamos desenvolver uma estratégia para mobilizar recursos privados. Nós temos problemas de financiamento gigantescos. Nós não podemos apenas contar com os gastos públicos. A AFD está liderando o movimento de financiamento global e nós trabalhamos com uma série de bancos de desenvolvimento e eles são muito importantes importantes, pois eles podem nos ajudar a atingir as metas do Acordo de Paris. Com esse movimento, nós concebemos uma coabilisão de investimento social para garantir que não deixemos as pessoas para trás nessa transição. e também criamos um grupo de trabalho especial. Estava falando sobre trabalhos decentes e nós precisamos trabalhar juntos para apoiar o roteiro nacional e o financiamento. A terceira mensagem que eu tenho para vocês é que nós precisamos ter um apoio direto no terreno, nos territórios. E por quê? Porque nós precisamos apoiar os trabalhadores que estão nesses setores que já não geram mais muito empregos. Nós precisamos gerar mais empregos decentes e nós temos que apoiar todas as partes envolvidas que alavancam novas oportunidades, pesquisas universitárias. nós estamos apoiando todos aqueles que fazem o necessário para que novos empregos surjam. Também precisamos apoiar o setor privado localmente. Nós precisamos ajudar na criação de inovações. Nós fizemos isso com a DBSA na África do Sul que decidimos lançar uma rede de parceiros privados e públicos da sociedade civil para investir em ações sociais. E a transição é parte de um planejamento territorial. Essas políticas de planejamento precisam gerar proteção social, desempenho energético para os lares e um acesso mais rápido a serviços básicos. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por essa contribuição. Agora vamos passar para todos os outros participantes para que façam seus comentários. Eu gostaria de pedir a gentileza que levem em consideração três perguntas rápidas que vou enfatizar agora. A primeira, quais são as principais considerações que devem ser integradas nas iniciativas de energia limpa para maximizar os benefícios e distribuí-los de forma igualitária entre as várias regiões e grupos econômicos. A segunda pergunta é, quais são os exemplos de programas de energia limpa que deram certo para comunidades de baixa renda e vulneráveis? Terceira, para os senhores considerarem, quais são os exemplos eficazes de resolução das questões sociais no planejamento de políticas de energia limpa? Essas perguntas seriam a base para as nossas discussões sobre como planejar as políticas para maximizar os impactos sociais positivos. E, no momento, eu gostaria de solicitar aos oradores que sejam concisos durante toda a sessão, limitando seus comentários a três minutos. Gostaria, para iniciar, de convidar o doutor Xu Han para fazer a primeira intervenção. Muito obrigado, presidente. Como foi mencionado previamente, a transição à energia limpa não é só clima. A China envolve outras questões mais amplas de desenvolvimento sustentável. Temos a oportunidade de sermos independentes dos combustíveis fósseis. Enquanto isso, enquanto a tecnologia progride, nós temos acesso mais barato à energia. Gostaria de mostrar a experiência chinesa sobre isso. A China desenvolveu a sua estratégia de revolução energética para 2050 e vem fazendo esforço nesse sentido. Adotamos não só uma abordagem econômica, mas também da sociedade inteira. Desde o início desse século, a China deu eletricidade na área rural a milhares de residências, através de programas em 2000 e 2009, aumentando a acessibilidade, a eletricidade em áreas remotas, colocando módulos PD. Além disso, a China fez a transição energética, aliviando a pobreza, usando um fundo exclusivo para estações de PD nos tetos, para as famílias e aldeias de baixa renda. As autoridades locais também dão treinamento para que as comunidades não tenham que trabalhar de forma remota. Um total de 2,64 painéis fotovoltaicos foram estabelecidos, instalados dessa forma, beneficiando 92 mil aldeias, mais de 4 milhões de residências, com resultados de 18 milhões por ano. Também, sobre a questão de recuperação do ecossistema, o governo chinês também permite que os projetos de energia limpa possam ser estabelecidos no teto das usinas de tratamento de água nas áreas rurais. E há uma tarifa constante que é aplicada a essas fazendas solares, de tal forma que não haja flutuação de tarifas para as famílias de baixa renda. Mais de 15 milhões de gigawatts foram estabelecidos, e há também mais contribuição que será feita para a transição na China. Nós achamos que haverá mais com os próximos projetos nas aldeias, e gostaria de mencionar também que a China tem projetos sobre cozimento limpo e aquecimento das residências. Um fundo de transição também será estabelecido para resolver as questões sobre a transição justa na China também. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de pedir a Sophie Murlon que faça seus comentários. Muito obrigada. Eu vou passar para o francês, para o meu discurso. As nossas políticas não devem se concentrar na média. O que é importante na concepção de uma política de transição energética é ter uma abordagem que não seja baseada só nas médias e medianas, e que leve em conta toda a situação, no caso especial. São políticas que são favoráveis, como foi dito, à transição climática e também à segurança energética, é claro. E as questões econômicas, em média, elas podem ter impactos diferentes de acordo com os territórios e as situações sociais. É muito importante que uma política, depois de uma primeira concepção sobre o princípio, entre nas especificidades e casos particulares das situações sociais ou não. Para isso, várias ferramentas estão à disposição, que nós implantamos na França, e cada vez mais, por um lado, o planejamento espacial no desenvolvimento das energias renováveis e políticas de transição, o fato de ter um planejamento espacial que dê visibilidade às populações locais e que permita à coletividade territorial, à comunidade local, ver chegar o impacto da transição sobre o seu território e de serem atores dessa transição. Trata-se de um ponto muito importante esse. Um outro ponto correlato, evocado por vários oradores, é a necessidade de um debate público aberto. É verdade que isso leva um pouco de tempo em termos de concepção e de projeto, mas é fundamental para a boa evolução. E também esse debate público é muito importante e também a escuta da comunidade. Na França, para poder garantir isso, nós temos uma autoridade independente, da Comissão Nacional do Debate Público, que intervém para todos os grandes projetos, bem no início do desenvolvimento dos projetos. Do ponto de vista econômico, igualmente, é importante não ter só essa abordagem baseada na mediana, mas de ver as situações particulares de certos consumidores, certos grupos populacionais. O impacto do conjunto das políticas pode ser bem difícil de se suportar. E, portanto, é importante para as residências, famílias, consumidores e empresas estudar isso caso a caso e de implantar políticas de mitigação ou de compensação que sejam necessárias para diminuir as tarifas das famílias mais vulneráveis. Portanto, há várias ideias, mas eu insisto sobre essa questão dessa abordagem específica. Nós também temos a experiência dos territórios ultramarinos franceses, que ilustra a necessidade dessa abordagem individualizada. Obrigada. Muito obrigada, Sofie. Gostaria de chamar agora Prianta Jaiatunga, do Banco de Desenvolvimento Asiático. O senhor tem a palavra. Muito obrigada, presidentes, excelências. O Banco de Desenvolvimento Asiático é um dos maiores que trabalha no Pacífico Asiático, se não o maior. E nós temos uma capacidade de empréstimo de 25 bilhões de dólares de fundos próprios, além do cofinanciamento possível. Nós tiramos milhões fora da pobreza na nossa área, mas com um grande custo, como nós sabemos. Atualmente, a nossa região tem 50% das emissões globais. E também é uma região muito vulnerável a desastres climáticos, como podemos ver no caso do Paquistão e Bangladesh, com inundações. E, portanto, a maior parte desse impacto recai sobre as mulheres, crianças e grupos vulneráveis, especialmente. São fatos que fazem com que nós usemos recursos substanciais para essa transição, e a transição também precisa ser justa e inclusiva. Eu gostaria de enfatizar três formas de fazê-lo. Primeiro, precisamos aumentar o financiamento, a transição, o financiamento do clima terá um grande papel a desenvolver com o auxílio do ADB. O ADB está empenhado com o seu papel de Banco Climático da Ásia. Temos 100 bilhões de dólares até 2030 a serem investidos, e no ano passado, nós trouxemos mais de 100 bilhões de dólares para os próximos 10 anos, além da nossa capacidade normal de empréstimo. Além disso, em segundo lugar, precisamos ajustar a transição climática com rapidez. Nós temos uma política que articula esse compromisso, queremos passar do financiamento de carvão para a energia para todos. Em terceiro lugar, precisamos também solidificar o nosso empenho para uma transição sólida, uma transição justa e também estamos totalmente de acordo com o Acordo de Paris. Para ter sucesso nessa área, damos apoio ao planejamento, não só econômico, mas também com os aspectos ambientais e sociais em todos os estágios de concepção do projeto até a sua implementação. O apoio ao planejamento que envolva todos os interessados e também levando em conta os impactos sociais e usando com conhecimento a sua disposição. Com essas abordagens, no nosso trabalho conjunto, vamos chegar a um mundo mais resiliente, sustentável e verde. Obrigada. Muito obrigada pelas suas considerações e agora vou convidar Alison Tate, da Confederação de Sindicatos Internacionais, para fazer a sua contribuição. Alison, muito obrigada. Nós ouvimos falar na falta de acesso aos trabalhadores, como o grande incômodo, como se fosse um elefante dentro da sala, para resolver essas questões. Quais são as principais considerações? Muitas vezes nós ouvimos nas discussões financeiras sobre como criar empregos e empregos dignos e transformação da economia em escala e na velocidade que nós todos sabemos que precisamos. ouvimos financiamento sustentável, investimento em impacto, direitos humanos e que façamos auditorias para que as empresas tenham programas instituídos. Isso quer dizer implantar e investir em uma transição justa. e estamos bem além da fase de planejamento, estamos lá de implantação. Então, de onde é que vem o dinheiro e quem é que se beneficia? Se ouvimos falar do tipo de custo que é necessário para resolver o planejamento, o diálogo, o treinamento, a capacitação, etc., Antes, se disse que nós precisamos embustir nas decisões de investimentos as estruturas desses custos, as estruturas e custos reais. E se não fizermos o custo, será muito maior o custo da inação. Diria, portanto, respondendo à segunda pergunta sobre exemplos que deram certo, especialmente com comunidades de baixa renda e vulneráveis, eu diria que muitas vezes, quando falamos sobre a parte financeira, ouvimos muito sobre ativos não mobilizáveis, investimentos em linhas de negócio que, em última análise, serão descontinuados ou que não vão dar resultado para os seus interessados. Essa falta de mobilização de empresas, pessoas, investimentos, tem a ver com o acesso de comunidades vulneráveis a financiamento. Nós sabemos que tem que haver acesso, transparência e responsabilização. Mas eu diria que esses programas de implantação precisam ser específicos, como foi sugerido ainda há pouco. Têm que ser territoriais, específicos aos projetos e aos interessados. E nós agradecemos muito ao governo brasileiro, fazemos parte do L20 dentro do G20, e vemos que essas considerações estão sendo levadas em conta não só no investimento, da transição, mas ter a possibilidade da implantação. Vemos também que a infraestrutura e as decisões de investimentos precisam ter essa estrutura com as regras e incentivos que levem à ação, que sejam claros e que ofereçam clareza e certeza. Mas precisamos também dos fundos, dos financiamentos para essas oportunidades para a criação de empregos e que sejam decentes. Obrigada. Muito obrigada. Agora abro a palavra para Zulfia Zuleymenova, do Cazaquistão. Muito obrigada. Excelência e excelências e participantes dessa reunião mundial, muito obrigada pelo convite e por organizarem esse importante diálogo. Acho que vou dar uma visão um pouco diferente em termos das discussões que realizamos em termos de um país produtor de combustível fóssil. Nós temos uma economia que é rica em recursos, o que quer dizer que nós dependemos do combustível fóssil, carvão, petróleo e gás. Entretanto, nós queremos participar da ação climática. Como um país em desenvolvimento, já nos comprometemos a diminuir as emissões. E essa é uma das principais prioridades do presidente. E no ano passado, antes do consenso dos Emirados, ele disse que uma transição do uso do carvão seria um grande bônus para se conseguir atingir os ODS. E, no caso da questão, quer dizer que nós precisamos fazer uma transição energética, porque o setor de energia representa 80% das emissões do país. Eu gostaria de mencionar que, quando nós falamos sobre a transição, temos que fazer uma transição justa para nós. A primeira coisa é que parar de usar carvão e também combustíveis fósseis, como foi determinado pelo consenso dos Emirados, vai ser importante nas regiões que são dependentes desses combustíveis fósseis. No caso do Cazaquistão, temos uma coisa que é chamada monocities, o que quer dizer que é uma cidade especializada na produção de combustível fóssil. Nós temos quatro monocidades com meio milhão de pessoas. Não estamos nem incluindo as pessoas envolvidas em empregos indiretos em outros lugares do país. Isso significa que, para nós, uma transição justa nessas regiões levaria a uma reorientação completa dessas cidades, criação de novas indústrias, reempregar as pessoas, retreiná-las, etc. A segunda questão que nós levamos em conta é que a transição justa é considerada de dois ângulos. Um é encontrar as oportunidades para as pessoas que trabalham nesse setor ou setores indiretos, como eu disse, é muita gente além das monocidades, mas também dar apoio às pessoas que serão afetadas por essa transição limpa, porque quer dizer que as tarifas vão subir, especialmente para as populações mais vulneráveis. Portanto, vemos que, para a transição energética, temos que ver que haja um componente de justiça que seja muito importante. O tempo é muito escasso. O que nós precisamos fazer sobre isso? Duas coisas. Primeiro, a cooperação internacional e esforços nacionais. Os esforços nacionais precisamos iniciar um diálogo porque, como foi mencionado, as pessoas não vão gostar da ideia de que, para resolver o problema do clima mundial, essa pessoa vai ser demitida. Ela não vai gostar dessa ideia. Em segundo lugar, precisamos discutir com o setor privado, com a sociedade civil, para criar a plataforma que se concentrará não tanto na transição energética, mas mais no aspecto da justiça de tal transição. observamos que o setor privado, muitas vezes, está muito disposto a se envolver e participar na transição, fazendo a descarbonização, principalmente, mas precisa-se de um ambiente muito bom e boas políticas. A primeira coisa a se fazer, portanto, é criar a plataforma, discutir e ter as devidas políticas. Isso inclui também a transição justa em minerais críticos. Foi mencionado porque o Cazaquistão também é um país com grande potencial para minerais críticos. Antes, eu fui ministro do Ambiente e discuti muito com as comunidades locais, que não ficam muito felizes com a extração desses metais por causa de problemas ambientais. Então, é preciso criar os devidos incentivos para que as comunidades locais também possam se beneficiar dessa transição climática global. E a cooperação internacional também é muito importante, porque sem o apoio internacional, muitos países não conseguirão implantar essa transição. Também foi mencionado por alguns dos oradores anteriores, mencionou-se que é que não tenhamos o financiamento. É a questão do acesso à finanças. Será que nós temos o acesso e os mecanismos para os países e comunidades para que tenham acesso às oportunidades financeiras e também de capacidade? Esse tipo de oportunidade deve estar à disposição e nós achamos que precisamos discutir mais em âmbito internacional com os agentes internacionais para que ofereçamos o acesso justo aos países, governos e comunidades. Obrigada. Muito obrigada pelos comentários. Agora, peço a intervenção de Adewali Adenadju, por favor. Muito obrigado, senhora moderadora. O nosso congresso, gostaria de cumprimentá-los todos. Eu gostaria de agradecer à IE por organizar essa discussão sobre transições energéticas. Essa cúpula é muito importante. Ela chega depois da Conferência das Partes, da COP28, que teve muito sucesso, muito êxito, sobretudo na integração da necessidade de levar em conta os trabalhadores. E falou muito sobre a questão do trabalho decente dentro do contexto da transição justa. Nós, na Nigéria, trabalhamos com o Banco Africano de Desenvolvimento. Nós organizamos um evento paralelo, a COP28, e nós falamos muito sobre esses resultados que nós podemos obter quando os parceiros sociais trabalham juntos. Eu acho que isso foi muito importante. O Congresso do Trabalho do Nigéria também participou de muitas organizações, de muitas discussões sobre a transição justa. Nós também nos comprometemos durante a COP28. Nós trabalhamos dentro desse contexto como parceiros na negociação e nós pudemos, então, reforçar o debate sobre os empregos verdes e uma transição justa. Nós também pudemos falar com o poder público e o setor privado para defender a intervenção dessas pessoas. Nós sabemos que as mudanças climáticas já estão acontecendo. Na nossa vida cotidiana, os trabalhadores no nosso país, em outros países africanos, já viveram essa realidade e já vivem no cotidiano. Assim, o nosso programa de trabalho sobre transição justa foi negociado durante a COP28. A transição justa é um conceito desenvolvido pelos trabalhadores, mas os trabalhadores ficam de lado, não são envolvidos nesse debate. Isso não é uma coincidência. Desde que nós tivemos esse diálogo com a cúpula do Rio de Janeiro, houve esforços organizados para que os direitos dos trabalhadores não fossem levados em conta. Em todas as discussões, mais os trabalhadores estão no cerne das mudanças climáticas. Por quê? Como as emissões dos gases do efeito estufa são gases que são produzidos no local de trabalho e alguns trabalhadores trabalham em locais impactados pelas emissões. Para lutar contra esse desequilíbrio, a classe trabalhadora precisa ser solidária e nós temos que lutar por uma transição justa para garantir os direitos urbanos e uma participação inclusiva, tomando medidas de proteção social e garantindo financiamento para as políticas ligadas ao clima. Os trabalhadores devem ser representados em todos os espaços de tomada de decisão, sobretudo nas estruturas públicas. no nosso país, isso é uma realidade. Nós também pedimos a realização de uma auditoria dos trabalhadores que trabalham nos setores vulneráveis para que as políticas de transição sejam desenvolvidas com relação a essa população especificamente. Assim, nós precisamos reciclar e modernizar as competências desses trabalhadores. Mas também há a questão do impacto em termos de saúde para os trabalhadores expostos a poluentes, sobretudo nos setores do petróleo e do gás. Essa é uma campanha que nós estamos desenvolvendo atualmente. para corrigir esses resultados. E isso é muito importante. A COP28 decidiu que nós tínhamos que parar de investir em combustíveis fósseis, mas isso tem muitas consequências em países como os nossos. Então, nós gostaríamos de fazer um apelo para as empresas privadas que investam no setor do gás no nosso país. Isso é essencial para a transição justa. Assim, nós vamos poder também encontrar uma solução para os problemas de acesso à energia. Então, sobretudo no que toca às populações rurais na Nigéria e às mulheres. É um pedido que nós fazemos. Nós temos que adotar o gás natural comprimido. Obrigada. Nós já não temos mais muito tempo, mas eu gostaria de fazer uma correção. A senhora Sofia Suleminova é conselheira do presidente no Cazaquistão. Então, eu só queria corrigir um pouco isso. E agora eu gostaria de pedir uma outra participante que vai fazer os seus comentários. Vamos pedir que o ministro da Polônia faça os seus comentários. Muito obrigada. Vou tentar ser rápido para conceber políticas melhoras e maximizar os impactos sociais. Por favor, gostaria de compartilhar uma história de êxito no nosso país, no sul do meu país. e nós vamos falar aqui sobre extração de carvão. Desde os anos 90, 500 mil pessoas trabalhavam ali. Então, era uma área totalmente dependente da indústria do carvão. como todo o país, aliás. Nós produzíamos pouquíssima eletricidade naquela época. E em 30 anos, nós conseguimos aumentar o número de pessoas. nós temos 80 mil pessoas trabalhando nessa região. Essa era uma região muito pobre na época. Não era muito desenvolvida. O que aconteceu, então, nesses últimos anos? Eu acho que os três pontos mais importantes para o meu governo e eu acho que isso pode ser muito útil para o trabalho de vocês. Então, o primeiro foi o consenso político. Nosso governo foi muito... Claro, não havia outra maneira. Nós tínhamos que reduzir a nossa dependência do carvão. Houve muitos protestos na Polônia, como muitos países do leste europeu. Então, é muito importante o consenso político. E, em segundo lugar, os incentivos. Esses programas já foram mencionados. Outros países também os adotaram para criar novos empregos em qualquer novo setor. Nós tínhamos que fazer isso, então, nos anos 90, naquela época, no começo do ano 2000. Bom, o que é importante? Nós precisamos confiar nas pessoas e dar a oportunidade para que façam o que eles querem. Não é um tipo de acordo social. Nós quisermos ajudar, então, essas pessoas que trabalhavam no setor do carvão a desenvolver os próprios negócios. Muitas vezes, as políticas são muito pouco flexíveis, mas essa política funcionou muito bem na Polônia, sobretudo nessa área do sul do país, onde há uma enorme tradição da indústria do carvão. Então, essas pessoas usaram os incentivos da melhor maneira possível. Eu sei que não tenho muito tempo. Eu adoraria falar mais sobre essa história, mas talvez numa outra ocasião. muito obrigada. Muito obrigada, embaixador. Agora, nós vamos ouvir a Elbia Ganun. Muito obrigada, Mariana. Boa tarde a todos. Gostaria de falar sobre uma perspectiva de negócios. Como eu sou presidente de uma associação no Brasil, eu vejo que essa indústria nasceu e tem se desenvolvido muito no Brasil, sobretudo nos últimos dez anos. Com essa experiência, eu posso dizer de maneira clara que as energias renováveis são um instrumento poderoso para atingir a transição justa. Então, no entanto, para nós, para podermos aproveitar o máximo possível o potencial desses investimentos, nós precisamos que os investidores, os governos e a sociedade em geral tenham uma visão mais abrangente e um verdadeiro engajamento com relação a essa questão. Eu vi o sucesso de uma série de projetos energéticos, sobretudo no Nordeste do Brasil. Essa região tinha desafios de crescimento econômico e se beneficiou de uma série de investimentos energéticos. Mais de 90% dos investimentos em energia eólica no Brasil é no norte do país. Então, nós fizemos um estudo macroeconômico muito importante e nós nos demos conta que um dólar investido gera três dólares para o PIB do Brasil. e quando nós falamos muito sobre os fatores de multiplicação, nós nos demos conta que o PIB dessa região subiu 20%. 21% no tempo que o investimento chegou lá. Então, nós melhoramos os empregos, geramos empregos e também aumentamos a renda da população da região. Nós podemos mudar as condições de vida das comunidades através desses investimentos. no entanto, reconhecemos que há uma série de desafios. Há uma série de movimentos sociais contra esse tipo de energia. Então, nós temos que nós sabemos que alguns projetos de energia eólica tiveram consequências negativas. Então, nós temos que garantir que esses projetos futuros respeitem as comunidades. A inclusão social e a participação das comunidades afetadas. Tudo isso tem que ser uma prioridade em todos os estágios do processo de desenvolvimento do projeto. Muito obrigada. Obrigada, Elbia. Obrigada, Elbia. Gostaria de convidar o senhor Mike Engstad que faça aos seus convidados. Muito obrigado, senhora poderadora. Obrigado pelo convite para participar dessa grande mesa redonda hoje. eu represento aqui uma cooperação alemã a GIZ para a cooperação internacional e nós estamos trabalhando com 80 países no mundo todo hoje. Muitos estão aqui presentes, aliás, eu vejo muitas pessoas que eu conheço por aqui. Nós estamos promovendo a transição energética, nós fazemos isso há 20 anos, mais ou menos. Então, agora nós temos que acelerar, não é? Porque os nossos parceiros já atingiram muitos bons resultados, mas agora nós temos que realmente agir mais rápido. Esse processo já está sendo desenvolvido em termos de transição justa. Então, nós temos 1.600 funcionários no mundo todo e nós trabalhamos muito com os países e nós temos parcerias muito longas. Então, nós trabalhamos há décadas com os nossos parceiros. Porque a transição é um processo muito longo e complexo, então nós precisamos realmente desenvolver relações aprofundadas com os nossos parceiros. Nós acreditamos que a transição justa é importante demais para ser deixada apenas para o setor da energia. Então, para responder essa pergunta com relação à concepção de políticas, nós acreditamos que é muito importante ter uma abordagem integrada, levando em conta uma série de dimensões. Eu gostaria de falar sobre dois elementos importantes. Porque essa abordagem é muito importante para a transição. então, nós temos que adotar uma abordagem entre todos os setores em termos de transição justa. Isso se torna muito óbvio quando nós ouvimos o que foi dito aqui durante todo o dia. É mais fácil dizer do que fazer, não é? Mas nós vamos ajudar os governos a implementar esses projetos. E também nós temos que adotar um mix de instrumentos de concepção de políticas, um planejamento energético internacional de longo prazo e também nós precisamos ajudar no desenvolvimento institucional, na capacitação para que possamos atingir uma transição energética justa. Então, nós temos que trabalhar com o setor público e nós temos que investir muito na capacitação. Também parcerias com o setor privado, com empresas locais, capacitação com esses atores. e muito obrigada. Muito obrigado, Mike. Muito obrigado, Mike. E, por fim, eu gostaria de convidar o Eduardo Ávila a falar. Por favor, Eduardo. Obrigada, Mariana. Gostaria de parabenizar a IEM. Foi uma honra ter sido incluído no Energy Outlook. Então, muito obrigada, Mariana, por ser a moderadora hoje, que é uma representante do Brasil. Eu acabei de voltar na semana passada de uma comunidade indígena e nós somos uma ONG e nós trabalhamos muito com a juventude e eles têm um programa Luz para Todos. eles têm 20 dias de 30 sem acesso à eletricidade. Eles não têm dinheiro para ter acesso à eletricidade. Então, eu gostaria de falar sobre a pobreza nesse setor. Então, a pobreza energética tem essa regra de 10%. Então, nós temos no Brasil, apesar de termos uma matriz com energia renovável gigantesca, uma das maiores do mundo, muitos brasileiros gastam mais da metade do orçamento mensal com energia, mas essa foi, nós não tínhamos dados reais para determinar tudo isso. o Brasil tem os preços de energia mais elevados do mundo. Então, essas comunidades estão sofrendo muito com isso. Então, as pessoas precisavam de acesso para que a energia fosse acessível. Então, essa é uma oportunidade única para transformar a vida das pessoas que mais precisam. Então, nós trabalhamos com essas populações desfavorecidas e nós queremos que a energia solar seja mais acessível e também mais popular. Então, nós queremos uma transição justa e os painéis solares nos telhados, eu não sei se vocês têm isso, não sei se conhecem alguém que já instalou painéis solares, mas em uma comunidade vulnerável, ninguém tem esse tipo de coisa e eles sofrem com isso. O nosso representante do Chile falou que é importante incentivar a utilização de energia solar nos lares. Isso é essencial, nós precisamos disso, Mariana, no Brasil. eu acho que nós temos uma oportunidade única em termos de participação popular e nós estamos trabalhando para desenvolver recomendações para o G20 e para a COP e nós estamos muito comprometidos, nós queremos conectar as universidades, as comunidades para criar essa ação coletiva para essa transição e nós queremos também fornecer dados com relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. E obrigado a todos pelos comentários e discussões tão frutíferas que poderemos ficar a tarde toda falando disso aqui. foi muito esclarecedor para mim, especialmente. Eu estou como vice-presidente do grupo de trabalho de transição energética do G20 para o governo brasileiro. acho que a minha missão agora é resumir muitas das mensagens que os senhores trouxeram aqui e disseminá-las. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui hoje, por terem feito esses comentários em um momento muito importante para nós. Há mensagens que eu precisaria passar. Ficou muito claro, por exemplo, o que temos o papel dos subsídios e políticas fiscais que precisamos considerar para ver como é que elas possam ser um ônus menor em muitos contextos em termos populacionais, especialmente nas populações de baixa renda. Há necessidade de um diálogo social, garantir que ocorra um envolvimento comunitário, que as pessoas proponham soluções e entendam os principais impactos que sofrerão com essas políticas e decisões. Também é importante levar em conta a necessidade e as condições específicas de cada país, cada caso, cada contexto é único, não pode ser uma solução única para todos, nós precisamos trabalhar caso a caso. também ouvimos sobre a importância de trazer para essa equação o papel dos minerais críticos e os aspectos sociais correlatos, já que nós vamos depender mais da mineração e também como é que nós podemos transformar isso em uma oportunidade de alavancamento para o desenvolvimento socioeconômico de muitos países e regiões. também temos a importância de ter dados adequados, precisamos tomar decisões mais embasadas e se não estamos tendo informações sobre o impacto das mulheres sobre as mulheres ou comunidades indígenas e as populações mais vulneráveis, não vamos conseguir resolver com políticas adequadas. Eu vou parar por aqui, muito obrigada por me terem como moderadora e agora eu devolvo a palavra a Jane que tem recados para os senhores daqui para frente. Obrigada, Jane. muito obrigada para a Ana e todos aqui nos seguintes aprendizados e gostaria de dizer que não conheço muitas ilusões de palavras, sei que tem muita gente que tem contribuições importantíssimas para fazer, eu acho que uma lição para nós a partir disso é de que não se poderia fazer isso num dia só. Para cada sessão nós poderíamos ter dedicado um dia, na verdade, e queria esclarecer que suas contribuições são de grande valor para nós e gostaríamos de ouvir e divulgar para os demais. Então, por favor, continuem mantendo o diálogo conosco. Vamos fazer um intervalo muito rápido, enfatizando muito rápido para o café. Vocês já sabem como é, por favor, voltem. estejam de volta sentados, por favor, às 13h30, porque temos um resto de tarde muito cheio. Muito obrigada. e aí a o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto